O Bregão da Band começa agora! Bregão da Band? Que de racho é isso, homem? Só a véia! Um programaço que detona, ou melhor, da música brega! Eita, nós! E esse Bregão da Band é bom pra quê, moço? Bom pra quebrar o mano peito! Bom pra chorar! Bom pra ouvir! Não toca a fita do meu carro! Bregão da Band é bom demais! Ah, e para apresentar, vem aí, o locutor mais brega do rádio brasileiro, Charles Salomão! Aê! Márcio Velho! Meu patrão, minha patroa! Boa noite! Boa noite! Boa noite, extremo sul da Bahia! Está começando agora, mais um Bregão da Band! Bregão! Esse Tazã... Esse Tazã... Esse Tazã é flamiguista! Eu não tenho dúvidas, hein? Está começando agora, o melhor programa Brega do... Brasil! Esse programa é estourado! Esse programa é o mais ouvido! Esse programa é o mais comentado! Começando agora, mais um Bregão da Band! No oferecimento do Nesquim! É do jeito que o povo gosta! Rosapel, onde tem o pneu mais barato da Bahia! E a melhor forma de pagamento! Tem dez vezes no cartão, meu patrão! Só na Rosapel! O Bregão da Band também no oferecimento do Nesquim! E com a Tec, a Grão Bahia, a sua concessionária, Estil de Onápolis e toda a região! E Beca Metaluzica, melhor parceria para o seu negócio! Fale com o meu amigo Breno! Beca Metaluzica! Bregão da Band começando agora! Tem ingresso para a Cavalgada de Luz que acontece! Sabadão agora aqui em Onápolis com Caio Oliveira, Nathino Vorró, Gabriel Diniz e o Léo Santana! Então todo mundo no zap! Manda agora aí os seus dados aqui no zap do Bregão da Band! 9985-4199! Olha a hora! Olha a hora! São seis e onze! Bregão da Band começando e começa bem! Vem com Cisnano, Batista e a música nova, Selfie, o Bregão da Noir! Será de onde surgiu você? Sua beleza não tem nada igual, parece sonho! Teus olhos são capazes de me hipnotizar, me parar num tempo no mesmo lugar! O mundo não seria eu mesmo sem você! Sua boca de mel vai me enlouquecer! Você quer tirar o acervo comigo? Eu preciso pra saber que não estou sonhando! Você quer tirar o acervo comigo? Tô tão apaixonado que posso dizer que o céu é o limite pra eu e você! Você quer tirar o acervo comigo? Me dá seu telefone que eu te ligo! Só pra ouvir sua voz! Você quer tirar o acervo comigo? Cisnano Batista! Arrocha! Arrocha! Sera de onde surgiu você? Sua beleza não tem nada igual, parece sonho! Meus olhos são capazes de me hipnotizar, me parar num tempo no mesmo lugar! O mundo não seria eu mesmo sem você! Sua boca de mel vai me enlouquecer! Você quer tirar o acervo comigo? Eu preciso pra saber que não estou sonhando! Você quer tirar o acervo comigo? Tô tão apaixonado que posso dizer que o céu é o limite pra eu e você! Você quer tirar o acervo comigo? Olha a hora no bregão! Davante 6 de 14! Oferecimento do Esquim! É do jeito que o povo gosta! Como a Teca Grubaí e a sua concessionária! Estil de Onápolis e da região! Chegando pra cantar no bregão! Amaro Batista! Que o dia que passa! Que o telefone não tocou! Passei a engraçar! As magas desse grande amor! Procuro na graça! Qual foi o mal que eu te fiz? Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim? Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer? Pra mim só tem você E o resto é só que não Pra que? Mas onde é que passa? E nada de você encontrar A vida não tem graça Vou morrer de te esperar Pra que tentar fugir de mim? Se eu sempre vou seguir Pra que tentar fugir de mim? Só sempre vou seguir A tua direção Para a hora do bregão Seis e dezessete Para daqui a pouquinho A gente vai estar sortindo ingresso Pra Cavalgara de Rojo Mas somente pra Pra você que tá fazendo A sua inscrição aqui Pelo WhatsApp do bregão da banda 9985-4199 Pneu mais barato na Bahia Você encontra na Rosa Zappel A Rosa Zappel dá show Na hora de cuidar do seu carro Troque os pneus do seu carro Na Rosa Zappel E pague 10 vezes no cartão Com preço de avista Dambulinho lá Fale com o Rony Gordil Mais sexy na Rosa Zappel Fale com minha amiga Dona Maria Fale com o Rodrigo Sirigueso 3281-1480 Liga pra Rosa Zappel E agenda aí a revisão Do seu carro, meu patrão Rosa Zappel Dá show na hora de cuidar do seu carro Seis e dezessete Asas Morenas Menina da aldeia Minha doce paixão Você é a dona Dessa linda canção Não sei o que Seus pais não querem saber de mim Vivo pensando Por que me odeio tanto assim Pelo jeito que estou vendo Nós vamos ter que fugir Mulher Por você é um mar de morro Por você eu bebo todas Quem é Pelo jeito que estou vendo Nós vamos ter que fugir Mulher Por você é um mar de morro Por você eu tomo todas Quem é Banda Asas Morenas Volume 5 Menina da aldeia Minha doce paixão Você é a dona Dessa linda canção Não sei o que Seus pais não querem saber de mim Vivo pensando Por que me odeio tanto assim Pelo jeito que estou vendo Nós vamos ter que fugir Mulher Por você é um mar de morro Por você eu bebo todas Quem é Pelo jeito que estou vendo Nós vamos ter que fugir Mulher Por você é um mar de morro Por você eu bebo todas Quem é Olha a hora do bregão Da Band 6 e 19 Esquinha do jeito que o povo gosta Agora tem Edzinho Ceresteiro e Branco Nos teclados No bregão No bregão Da Band A Duma no boteco O povo aí Nos botecos da vida Tomando aquela Aquela skin gelada Ao sono bregão Boa noite Não posso Não posso ouvir-te triste Porque me mata Eu sembrando de feliz Meu doce amor Me causa bem o canto Que do beijão E se entende a morte Meu coração Eu sufro mais que tudo Se te entristece Não quero cair Não quero cair Certeza De passar a chorar Nós dois amor Joramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Tu me prometes Se o rei te neste Deixa eu cair Todo branco que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se muderes primeiro Eu te prometo Eu te prometo Que escreverei a história Do nosso amor Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo Eu te prometo o